Um homem desliga o telefone nervoso, ele anda coçando a cabeça pela sala que está a maior bagunça. Oh, e agora quem poderá me ajudar? Eu! O Chapulim Colorado! Não contavam com minha astúcia? Que bom que chegou o Chapulim Colorado, tenho uma missão pra você. Que? Trabalho. Adeus. Não, não, espera, espera, espera Chapulim Colorado, me escuta, é tudo muito fácil, tão fácil que qualquer tonto pode fazer. Então faz você. Não posso. Por quê? Pois porque, já ouviu falar da Mangóva? De quem? A Mangóva, a famosa bailarina russa. Ah, a bailarina russa. Sim, já ouviu falar dela? Não. Que sensacional, Chapulim, incrível. Eu a vi executar a morte do sisme. Ah, entendi. E fez isso sem ter licença de caça? Sim. Não, não, Chapulim. O que acontece é que a Mangóva nunca permitiu que ninguém tirasse uma fotografia dela. Nossa, deve ser medonha e pobre. Não, não, ao contrário, é bonita. Então, por que não deixa que tirem fotografias? Ah, caprichos de artista. Bom, se é verdade, acontece. Mas qual é o seu problema? Hum, hum, um problemão que me jogou o diretor do jornal, me exigindo que tire uma fotografia da tal Mangóva e se não fizer eu perco o emprego. E por que não vai lá, ora? Chapulim. Porque a Mangóva descobriria rapidinho que eu sou um jornalista. Isso quem tem que fazer é uma pessoa da qual ninguém suspeite. Por exemplo, há algum herói de fama mundial. Tem uma câmera? O jornalista dá uma câmera bem pequena para Chapulim. Aqui está, Chapulim. Encolheu? Não, Chapulim. Essa câmera é do tipo que os espiões usavam na Segunda Guerra Mundial. Claro, tira umas fotografias assim pequenininhas, mas depois a gente... O jornalista abre os braços e acerta Chapulim. Entendeu? Sim. São fotos assim, pequenininhas, que a gente amplia... Chapulim vai fazer o mesmo, mas bate o braço na parede. Todo plano, Chapulim, é fazer com que a Mangóva não suspeite que você tem uma câmera. Se não, vai te acontecer o mesmo que aconteceu ao fotógrafo que eu mandei faz um ano. O que aconteceu? Bom, não sabemos a razão certa, porque até agora ele não saiu do hospital. Aqui está a sua camerazinha. Olha, Chapulim, tenta entender. Ela tem um guarda-costas. Mas não é porque ela tem um guarda-costas que você vai morrer de medo... ...somente porque ele tem dois metros e passa os dias fazendo exercícios de karatê. Não. Eu só tenho medo dos baixinhos que fazem exercícios de gramática. Bom, Chapulim, pega a câmera e vamos embora. Venha, venha, venha. Espera, espera. Você também vai comigo? Bom, eu posso ser um amigo que vai te apresentar, entendeu? E também posso distrair a moça enquanto você tira a fotografia. Eu acho... Anda, vamos! Atrás das cortinas do palco de um teatro, dois homens colocam um homem numa maca e o levam. Por lá. A bailarina sai do palco e fala com seu segurança. E esse? Eu surpreendi tirando foto sua enquanto dançava. Tem que destruir. Mas é claro. O segurança amassa a máquina fotográfica com suas próprias mãos. Continue de cima. Sempre as ordens. A mulher entra no camarim e vê o jornalista. O segurança joga Chapulim para fora. Logo depois, o jornalista também é arremessado para fora do camarim. Se aproveitam de minha nobreza. No camarim, o segurança trata os ferimentos do jornalista. Logo reconheci. Essa cara é de jornalista. Bom, mas já o refistou e comprovou que está sem câmera. Ah, isso é verdade. Você não tem câmera fotográfica, Chapulim? E eu? Não. Não, trocou de quê? Bom, se não se incomoda, dá licença. A bailarina apalpa a Chapulim revistando. Desculpe, mas a questão de segurança. Tudo bem. Já diz o velho e conhecido ditado... Mais vale prevenir que dois voando. Não, não, não. Espera. Mais vale um pássaro na mão que remediar. Não, não. Eu me sinto voando como se fosse um pássaro. E mais vale prevenir... Porque nem sempre dá para remediar. Mais vale voar... Bom, a ideia é essa. Bom, o importante é que não traça câmera. Chapulim, já pode sair, Ivan. Ah, já, já, ordem isso. O segurança sai. Bem, e posso saber a que tempo foi essa visita? Não, não pode saber, certo? Sim. É que o Chapulim colorado lhe trouxe um presente. É mesmo? Eu? Sim. Só que é um presente de surpresa. E por isso você tem que fechar os olhos. Ah, fantástico. Eu adoro as surpresas. A bailarina fecha os olhos e o jornalista faz gestos para que Chapulim pegue a câmera. De quando devo abrir, hein? Chapulim pega a câmera em uma penteadeira. Já pode abrir? Não, não. Ah, essa curiosidade me mata. Chapulim ajeita a bailarina para foto. Toda minha vida adorrei as surpresas, desde que erra uma garrotinha. Meus pais sempre me davam presentes e surpresas. Agora, ele penteia o cabelo dela e ela continua de olhos fechados. Ainda não. Ah, por favor, eu não aguentar. Eu vou aguentar meus olhos, hein? Não. O jornalista ensina Chapulim a tirar a foto. Ah, eu não sei o que vai acontecer. Chapulim mira. E agora, o jornalista pega a câmera para arrumar o foco. O segurança entra e bate no ombro de Chapulim, que se prepara para tirar a foto. Eu gostaria de presente as câmeras. Espera um pouquinho. Não dá pra esperar se... Chapulim, quer me dar esse câmera? Câmera! Não, sim, não. Ah, aqui está o presente, a tal surpresa que eu trouxe para te dar, essa câmerazinha. A bailarina e seu segurança olham sérios para Chapulim. Achei que gostaria muito. Curioso, não é? Tão pequena assim, toda... É, é só um brinquedo. Quando eu era criança, uma vez me deram uma e parecia muito com essa aqui, tão pequena. Viajamos para todo lado e ela ia comigo e eu fui para lá, para cá. Aí nós passeamos e era uma coisa assim. Bom, e vocês que contam de novo? Com licença. Chapulim dá a câmera para a bailarina e ela a entrega para o segurança. Ele coloca a câmera na boca e mastiga. PEN, podem se retirar. Com licença. O segurança sai. Com licença. O jornalista também sai. Com licença. Chapulim vai sair, mas apenas abre e fecha a porta, continuando dentro do camarim. A bailarina, sem perceber, começa a ensaiar. Ela se vira, dá um salto e dá de cara com Chapulim. Você ainda está aí? Acontece que tem uma dúvida. Resumente uma. Sim, é só uma, uma só. Bom, eu só queria saber por que não quer que tirem sua fotografia. Eu que tenho isso de estranho. Pois eu acho bastante estranho, né? A bailarina dança enquanto fala. E Chapulim faz os mesmos movimentos que ela. Adoram que tirem suas fotografias. Pois eu não achar. Não sou exatamente todas. Mas seria o mais comum. E de forma geral, não só gostam que tirem, mas ainda querem que elas saiam em todos os jornais. e que façam muita publicidade, que digam que são famosas, etc, etc. Não é verdade? É sim, mas nem todas pensamos igual. Mas eu vou dizer uma coisa. Eu tenho ido a teatros e também vejo que as moças têm procurado os fotógrafos para que tirem suas fotografias. Chapulim dança de uma forma engraçada, rodopiando na ponta dos pés. Uma moça bonita, sempre sai bonita nas fotografias, não acha? Mas esse não é o suficiente. Então o que mais? Bom, existem muitos outros tipos de problemas. Por exemplo? Por exemplo, a mesma que... A bailarina para de falar ao ver Chapulim flutuando enquanto faz um passo de balé. Ela parece envergonhada. Ela continua observando Chapulim. Chapulim dá um grande salto e flutua novamente. A bailarina fica impressionada. Perdão, é que eu fui no embalo assim. Sabe, se quer ser bailarino, eu somente teria dois obstáculos. Quais? Os pés. Bom, você não ia me dar um exemplo do que pode acontecer quando lhe tiram uma fotografia? Ah, verdade. Eu vou contar o que aconteceu uma vez num quartel militar. Tudo começar na escritória de um importante general. Eu não me lembrar exatamente agora, mas foi quando um sargento chamada Sorri. As suas ordens, meu general. E na história contada pela bailarina, o sargento se apresenta ao general apenas de calção. De volta à sala do general. Mas como se atreve a se apresentar assim em trajes menores? Me desculpe, meu general, mas eu estava nadando no rio quando roubaram o meu uniforme. Ah, que pena. Que pena. E quem foi que roubou? Esse é o que eu queria saber, meu general. Digo, você tem ideia de que só de um retardado mental conseguem roubar o uniforme? Olha, eu te dou exatamente cinco minutos para que descubra quem foi que roubou o uniforme. Sim, senhor, meu general. O general sai. Pô, meu demônio, como eu vou descobrir quem roubou o meu uniforme? Um homem baixinho, soldado, chega usando o uniforme do sargento, que é bem maior que ele. Desculpa, sempre confundo a porta do banheiro com a porta do escritório. Mas espera aí, esse não é o banheiro, é o escritório. Exato. Não se preocupe, não vou contar para ninguém. Alto! Pega. Eu? Sim. Tire esse uniforme. E por quê? Porque esse uniforme é meu. Por isso que ele está grande para mim. Não, imagina. O que você acha? Eu acho que eu fico menor com o uniforme. Como eu estava nadando no rio, esse uniforme não está impermeabilizado. Chega de ser palhaço. Sabe o que o general pensa do roubo de uniformes? Sim, que só conseguem serem roubados os retardados mentais. Quê? Mas não digo por você, eu digo por mim. Eu vou explicar. Eu estava nadando no rio, né? E quando saí, me toquei que tinham roubado o meu uniforme. Só um retardado mental. Prossiga. Foi quando eu disse, deixa eu ver se acho mais um retardado mental. O soldado começa a tirar o uniforme do sargento. Aí bati os olhos nesse uniforme. E será que não pensou que esse uniforme já tinha um dono? E que esse dono muito provavelmente estava nadando no rio? Mas na realidade eu nem liguei para o idiota. Como? Não, não. Bom, é que quem roubou o meu uniforme também não devia pensar que aquele tinha dono? O sargento veste seu uniforme. O que foi que roubou, hein? Acho que foi você. Você está louco? Como eu ficaria no seu uniforme? Como um dinossauro de biquíni. Olha, já basta. Se manda daqui. Assim como estou? Assim como está. Menos mal que já passou o concurso de Miss Universo. O soldado sai apenas de calção e meias. Eu vou pedir um favor. Qual? Veja quem foi que roubou o meu uniforme. Uma mulher chega vestindo o uniforme de soldado e carregando uma câmera fotográfica. Olá. O que está fazendo aqui? E com o uniforme de soldado? Eu tive que roubar esse uniforme para entrar aqui no quartel. Esse uniforme é do Tia Espirito? Deve ser muito esbelto, porque para mim ficou ótimo. Esbelto não. Ah, não. O que está fazendo aqui? Eu quero tentar tirar uma foto do general. Estou fazendo uma reportagem para um jornal. Você está louca? Não sabe que o general detesta esse tipo de publicidade? Ah, mas você não sabe que é capaz de fazer o encanto feminino. Problema seu. Porque eu não quero estar presente quando falar com o general. É, espera aí. Pelo menos me mostra a cara do homem. E quem vai ser? Aquele que usa o uniforme de general. É. O sargento sai da sala do general andando com os pés descalços. Se Espirito, o soldado sai do banheiro vestindo a roupa do general. O general sai do banheiro de calção e entra em sua sala. Não, não, sem escândalo, soldado. Me roubaram o uniforme. Ele confunde a mulher com o soldado. Sargento, chore. Sargento, chore. O general sai. Sargento, chore. Se Espirito, entra com o uniforme do general. Olá. Era você mesmo que eu estava esperando. Eu? Uhum. Mas não seja tímido. Por que não se senta aqui, juntinho a mim? Bem, é que... Que eu estou procurando o sargento chore e ele não estava por aqui? Não, ele já foi. Mas que sorte. Porque assim podemos estar os dois a sós. Olha, soldadinho, o quartel é para homens. Homens como eu, como sargento chore. Você conhece o sargento chore? Claro que sim. Somos amigos íntimos. Estou fora. Não, 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 espera. Esperar o quê? Outra foto. Que foto? A mulher tira fotos de Xespirito. O sargento entra na sala. Eu tirei várias fotos do general. O quê? Me dá essa câmera. Ah, por quê? Porque se essa foto for publicada, o general vai pensar que foi coisa minha. Ah, não seja malzinho. Devolve a minha câmera. É inútil, não insista. Ah, por favor. Xespirito entra e observa os dois. Como eu gosto de você. Você gosta de mim? Ele fica assustado, achando que a mulher é um soldado. Minha vida. Meu amor. Meu tesouro. Encanto. Meu rei. Xespirito sai. Devolve a câmera. Não. Não. Não, perdão, mas primeiro vem meu dever de militar. Está bem. Mas nunca mais fale comigo pelo resto da sua vida. Não, espera aí. Ouça. A mulher sai e Xespirito volta. Meu general. Xespirito. O que está fazendo com o uniforme do general? Alguma coisa tinha que vestir, né? Olha, escuta. Me solta, espera aí. O que é que há? Está louco? Eu te vi conversando com o soldadinho. Ah, que soldadinho. Não é soldadinho. Era uma garota disfarçada de soldado. Uma garota? Sim. Disfarçada com o uniforme que ela roubou de um retardado mental chamado Xespirito. Meu uniforme. Bem que achei nela algo familiar. Ei, é bonita essa garota? Lindeza. Fica aqui. Vou atrás dela. Como vai atrás dela? Ela é minha garota? Ei, não. Espere aí. Os dois saem. A mulher volta com as próprias roupas e vê sua câmera em cima da mesa. Sargento, chore. Ordeno que... O general entra com o uniforme de Xespirito. Pode me dizer quem é você, mocinha? Deixa-se pra lá, soldado. Afinal, já devolvi seu uniforme, né? Qual uniforme? É esse que está com ele. Eu pus este uniforme porque não encontrei nenhum outro. Porque se você não sabe, eu sou... Ah, tá, tá. Desculpe não ficar pra ouvir, mas eu tenho que achar o general, tá legal? Ouça, ouça, senhorita. A mulher sai e o general fica nervoso. Xespirito entra e vê o general de costas com o seu uniforme. Ficou um pouco curto o meu uniforme, gracinha. Mas não se preocupe. Não vou dizer nada em troca de um beijinho. Ele confunde o general com a mulher e tenta beijá-lo. Ah, sim, está ótimo! A mulher aparece e tira a foto dos dois abraçados. E de volta ao camarim da bailarina... Estefano, porque achava inconveniente publicar certas fotografias. Claro. E tem mais. Tem gente que até faz negócio com certas fotos. Lá fora, o segurança da bailarina se aproxima do jornalista. Aqui, meu jovem. Fotos da mangova são 50 mangos. O jornalista fica surpreso...